do Partido Socialista Brasileiro da Bahia. Presidente, muito obrigada. Presidente, senhores senadores, eu queria registrar pelo menos dois fatos aqui hoje dessa tribuna. Primeiro, senhor presidente, é que se realiza desde ontem à noite e durante todo o dia de hoje, amanhã, à Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. Esta conferência é a primeira conferência que o Brasil realiza sobre essa questão, que é uma questão central do desenvolvimento do nosso país, um país com dimensões continentais. Semana passada, um ministro, Fernando Bezerra, esteve aqui na CDR e durante mais de uma hora expôs e debateu um plano nacional para o desenvolvimento regional em nosso país. E nós, durante o dia de hoje, vimos aqui toda a discussão novamente se repetindo, porque esta é uma discussão que vem sendo feita permanentemente pelos senadores, senhores senadores e senadoras do Nordeste, colocada, mais uma vez, pelo senador Cássio Cunha-Lima, da situação da seca. Vossa Excelência falou, há pouco, que essas duas questões, a seca e o excesso de chuva no Sudeste, é resultado do aquecimento global. Eu diria que isso é também resultado do aquecimento global. Mas as consequências que vive a população do semiárido brasileiro, da seca do Nordeste, eu creio que ela está muito mais vinculada ao resultado de uma política econômica em que o desenvolvimento regional não é colocado no centro. O Nordeste brasileiro vive, há muitos e muitos anos, com uma situação de desigualdade em relação ao crescimento do Sul-Sudeste brasileiro, assim como o Norte do Brasil. E o desenvolvimento do nosso país, que recentemente se tornou parte do grupo do BRICS, dos países em grande desenvolvimento, se encontra, sem dúvida nenhuma, num impasse real da sua economia, se nós não formos capazes de transformar o Brasil num país desenvolvido e, sim, num país de regiões desenvolvidas. Nós, a seca do Nordeste é previsível, é estudada. A convivência com a seca é algo muito difícil. Mas se nós tivermos investimentos estruturantes para o abastecimento do Nordeste, para o desenvolvimento de políticas que possam dar sustentação aos produtores do Nordeste, nós poderemos diminuir e muito as consequências da seca nos nossos estados nordestinos, que já chega realmente a um grau muito elevado, apesar de enormes investimentos realizados pelo governo federal. Realizado pelo governo federal, inclusive agora, no socorro às vítimas, às chamadas vítimas da seca do nosso sertão. Mas que não conseguem fazer com que esses investimentos cheguem rapidamente, senador Eunício Oliveira, cheguem rapidamente à ponta, ao produtor, à população sofrida da nossa região. E esta situação se torna mais dramática no momento do Brasil de hoje, quando nós somamos a um desenvolvimento desigual, profundamente desigual do nosso país, a um pacto federativo injusto, que é o que nós temos hoje, hegemônico e como política da nação brasileira. Nós estamos no Senado Federal discutindo pelo menos dois projetos grandes que dizem respeito a esse pacto federativo. A mudança do FPE, relatada pelo senador Walter Pinheiro, de forma brilhante, que, creio, já após grande período de debate, já vai se chegando a um período, a um processo de finalização, podendo resultar realmente num acordo geral dentro dessa Casa, mas a medida provisória que trata do ICMS, demonstrando com toda a força, com todo o vigor, a desigualdade desta política no nosso país, e que não haverá solução que realmente possa ser sustentada pelos estados nordestinos e pelos estados do norte e centro-oeste do nosso país, com base naquela política que está prevista hoje nesta medida provisória. Eu creio, portanto, senhor presidente, que é preciso que o Brasil se debruce, e esse Senado também, para que nós possamos debater essas duas grandes questões. O desenvolvimento regional buscando a igualdade de desenvolvimento das regiões do nosso país e um pacto federativo mais justo, porque o que nós temos hoje é a inversão de um pacto federativo justo. Nós temos ampliação de programas federais sustentados naquele que é o elo, o elo mais frágil da cadeia federativa, que são justamente os municípios brasileiros. A semana passada, o Senado realizou aqui uma grande reunião com os governadores do Brasil e recebeu o apelo destes governadores para a melhoria deste pacto federativo e para que este pacto possa se dar levando em conta um desenvolvimento desigual. Hoje o Senado recebe os prefeitos das capitais, eu também fui prefeita de uma capital brasileira, sem das grandes dificuldades dos grandes municípios brasileiros que certamente sistematizaram as suas angústias nessa reunião acontecida aqui hoje. Mas é preciso, acima de tudo, que este Senado possa representar a angústia daqueles municípios, maioria do nosso país, com população abaixo de 50 mil habitantes, que dão sustentação a uma política nacional, a uma política estadual sobre os ombros dos prefeitos submetidos diretamente à pressão das suas populações, sem terem condição de realmente reagir e dar a efetividade de atendimento às reivindicações dessa população. Imagine tudo isso nos municípios nordestinos, que além dessa desigualdade de condição de responder às necessidades de sua população, têm que fazer isso sob o desafio de vencer a convivência com a seca, que se abate sobre estes municípios da forma mais cruel que poderia acontecer neste momento. Portanto, o Senado brasileiro está diante do desafio de realmente levar o poder executivo a refletir sobre a necessidade de descentralizar os recursos federais para os estados e municípios brasileiros. Não adianta ficarmos apenas na discussão do FPE, importante instrumento, na discussão de um ICMS unificado, que pode ser importante ou não para a unificação deste país, do desenvolvimento deste país, se nós não pegarmos realmente na necessidade de descentralizarmos os recursos da União, visando a sua descentralização para estados e especialmente para os municípios brasileiros, para fazer com que realmente nós possamos fazer com que o desenvolvimento chegue à população do Brasil, que mora nas cidades brasileiras e não mora no grande Estado federado, na grande nação brasileira, que tem a responsabilidade, a atribuição de cuidar do dia a dia da vida das populações do nosso país. Portanto, senhor presidente, é isso que nós precisamos, na minha compreensão, fazer como centro da agenda política do Senado Federal neste ano de 2013.